Turma, 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 olha só, eu tô acelerada, acelerada porque chegou dezembro, eu tô cheia de encomendas, tem que fazer um monte de coisa, tem que postar vídeo, tem que fazer um monte de... e tô sem tempo. Então, vamos lá, numa coisa, ó, Vapit Vult. O que que é isso? O prendedor de porta, meu amor, rapidinho, gasta pouquíssimo tecido, pouquíssimo plumante, ó, tudo Vapit Vult. Então, vem pra aprender. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. Tele, Cláudio Velasco, tá apresentando pra mais um passo a passo. Então, vamos lá, turma. Nós vamos precisar de um tecido, 33 de largura, é, essa porta tem 80, tem porta que tem 80, tem porta que tem 60, tem porta que tem 70, aí você tem que ver qual é a porta. Estou fazendo essa aqui pra uma porta de 80. Então, se for 70, você vai cortar um tecido de 70 de altura. Essa aqui, como é de 80, então vai ser 80 por 33. Se for 70, 70 por 33. 60, 60 por 33. E avião passando, ó. Maravilha! São 9 horas da manhã e o avião passando. Que delícia! Então, o que que a gente vai fazer? Fazer, ó, direito com direito, passar uma costura aqui de ponta a ponta e desvirar, ok? Pronto, então, ó, passei a costura. O que que eu fiz agora, ó? Abri a costura, aqui, ó, e passei o ferro aqui pra ela ficar abertinha, tá? Agora, nós vamos fazer o que? Achar o meio disso aqui, ó. Pega aqui, aqui, ó. E nós vamos achar o meio aqui. O meiozinho aqui. E vamos achar o meio aqui, ó. Junta aqui as costuras aqui, ó, com aqui, que você vai achar o meio aqui certinho, ó. Ó. Agora, você puxa ela e vamos fazer um vinco aqui, ó. Pega o ferro aqui, faz um vinco aqui pra você achar o meio dela direitinho. Ó. Passa em cima da tábua não, gente. Tô maluca hoje. Achou o meio? Vamos desvirar isso aqui, ó. Porque ficou um tubo, né? Então, vamos desvirar aqui, ó. Desviramos aqui, ó. Ó. O meio tá aqui, ó. Tá vincadinho, ó. O que que nós vamos fazer? Essa costura que a gente deu aqui, que já tá abertinha, nós vamos, ó, botar ela aqui no meio, ó. Aqui, ó. Tá vincado aqui, ó. Então, essa costura com essa aqui. Prende. Aqui, mesma coisa aqui, ó. A costura aqui, ó. Com o vincozinho aqui, ó. Ó, o vinco aqui, ó. Você vai prender. Ó. Estica direitinho. Que você achou o meio do tecido, ó. O que você vai fazer agora? Passar uma costura aqui em cima. Passa um zigue-zague aqui em cima. De ponta a ponta aqui, que você vai separar essa metade pra lá e essa metade pra cá. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, tomou a passeia. Não sei se vai dar pra ver, porque é preto, né? Ó. Aqui, ó. Como aqui é a costura, apesar de que não dá nem pra saber direito onde é que é a costura, mas a costura tá aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar pra baixo. Então, ninguém vai ver. Essa aqui, ó, pra cima. Você vai marcar, então, aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui, ó. Seis centímetros. Ó. Como eu tô trabalhando no tecido preto, vou usar esse giz branco aqui, ó. Seis centímetros aqui. E daqui pra cá, também seis centímetros. Ó. Aí, você vai descendo aqui, marcando, porque depois você vai puxar uma reta. Você vai puxar uma reta aqui, pra você passar uma costura aqui em cima, ó. Seis centímetros aqui. Aí, você pega a régua, ó. E passa uma linha aqui. Ó, a linhazinha, ó. Você vai passar uma costura aqui. A mesma coisa que você fez desse lado aqui, você vai fazer desse aqui. Seis centímetros daqui pra cá, pra cá. Passa a linhazinha aqui. E fecha. Então, aqui vai ficar um tubinho, aqui outro tubinho. Tá bom? Vamos lá, então. Bem, turma. Passei, ó. Ficou, ficou aqui, ó. Lourinho hoje tá danado. Nossa, mãe do céu. Olha, como é que ele tá. Tá difícil hoje, hein, gente? Ó, ficou dois tubinhos, ó. Dois tubinhos. Aí, o que você vai fazer? Pega uma das pontas e passa uma costura. Deixa uma aberta. A outra ponta, você passa uma costura. Pega um pedacinho de viés, ou faz o viés do tecido, tanto faz. Dobra ele no meio. Isso aqui já é o viés pronto. Isso aqui tem 35 milímetros. E você vai colocar aqui pra fazer um acabamento, ó. Ok? Feito o acabamento. O que que você vai fazer agora, gente? Tem nada mais pra fazer. Você vai encher esses dois ladinhos aqui com plumante, ó. Depois que você encheu, você vai fechar aqui com uma costurinha. A mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui. E está pronto o nosso prendedor de porta. Tá bom? Eu vou encher isso aqui, finalizar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso avião passando. E aí, turma. Lourinho, tá que tá hoje. Acho que ele já está comemorando o Natal por antecipação. Gente, olha só. Quem está gostando, dá like, compartilha e se inscreve no meu canal, tá bom? Pra gente continuar fazendo essas coisinhas assim, simplesinhas e rapidinhas aqui, ó. Se você quiser fazer de Natal, como esse aqui, ó. Faz pra dar de presente aí, ó. Baratinho, ó. Pedacinho de pano, um pouquinho de plumante e muita agilidade no fazer. E aí, então, como é que ficou? Olha, gente, ó. Ó. Enchi de plumante, fechei aqui. Se você não quiser fechar aqui e fazer uma dobrinha, tá? Você bota ele direto, chega aqui depois e passa um zigue-zague aqui na ponta, que fica um acabamentinho bonitinho. Agora, se você quiser, você faz a dobrinha aqui pra dentro e costura. Tanto faz, não tem problema. Quem não souber pregar viés, porque isso aqui é muito fácil, dá uma olhadinha no meu card aqui em cima, tá? Que tem ali como três formas de pregar viés, tá bom? Então, eu tô indo, mas eu volto. Pode ser que Natal e Ano Novo eu não poste vídeo não, gente. Porque vocês também não vão ver, né? Vocês vão estar se divertindo com a família, com os amigos, comemorando o novo ano que vai chegar. Então, pode ser que eu não poste. Pode ser. Não sei. Vou pensar. Ok? Um beijo lindo no coraçãozinho de tantos de vocês. Fui!